Inúmeros fiéis lotaram a paróquia São Pedro no dia 22 de novembro de 2015 para vivenciarem uma tarde especial de louvor e adoração em honra a Cristo Rei do Universo. A festa acontece há mais de 10 anos na paróquia e todos os anos o número de fiéis tem aumentado cada vez mais. O evento que começou às 13 horas contou com a participação especial do Ministério de Música Renascidos em Pentecostes e a presença do pregador Betinho da Comunidade Marca de Minas Gerais. Betinho através do seu testemunho de fé e conversão levou os fiéis a uma profunda experiência com o poder de Deus. Eu lembro que naquela noite de terça-feira eu me ajoelhei um jovem drogado, eu me ajoelhei um jovem ladrão, eu me ajoelhei um jovem prostituto, eu me ajoelhei um jovem perdido. Mas quando eu levantei, eu levantei de outro para a glória de Deus. Eu levantei transformado, batizado, incendiado com fogo de pentecostes. Hoje foi muito especial. O palestrante, o Betinho, tocou mesmo no fundo do coração. Eu acho que a Igreja Católica tem crescido muito, apesar de algumas pessoas acharem que não. Mas a carismática está fazendo mudar nossos corações mesmo. Betinho, eu gostaria que você descrevesse para nós como que foi estar aqui conosco na Paróquia São Pedro, trazendo essa experiência do avivamento para essas milhares de pessoas que compareceram aqui nessa tarde. Como que foi a sensação e a experiência do seu coração? Graças a Deus, eu mais uma vez fiquei surpreso, porque eu vi um povo realmente avivado, um povo cheio do Espírito e com muita sede desse novo, né? Esse novo pentecostes que a Beata Helena Guerra o tempo todo insistiu com ele e que nós, como comunidade marca, não perdemos de foco, que é esse poderoso avivamento. Eu não tenho dúvida que esses dias foram dias marcantes, de verdadeiro divisor de águas para essa comunidade. Dias de poderoso avivamento. O mundo ainda verá um poderoso avivamento na face da Terra antes da segunda vinda de Cristo. E eu tenho certeza que esse povo vai contribuir muito para isso. Finalizando esse dia tão especial, Padre Moacir Anastácio presidiu a Santa Missa de Cura e Libertação, levando uma multidão de fiéis a reconhecer e declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Rei de todo o universo. Eu declaro nessa tarde, Jesus Cristo, Rei da minha vida, Rei do meu coração, Rei de todo o meu ser, do meu futuro. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Amém! A alegria que eu levo no coração hoje é essa. É mais um dever que foi cumprido e as pessoas saíram totalmente cheias da graça de Deus, totalmente curadas, totalmente libertadas. Elas saíram assim, no sorriso delas a gente conseguia ver que a graça de Deus pôde alcançar cada coração.